Olá galera do Youtube, estou aqui com o meu pi polonês que acabou de chegar diretamente do nosso amigo Ricardo, 10 Ricardo, seu cara, vamos abrir aqui para conferir para ver se está tudo ok. Pelo menos uma coisa, eu vi que o produto está bem embalado, nosso amigo Ricardo tem um excelente cuidado, um produto para não precisar de algum picado. Corretamente do jeitinho que está lá, caixinha, caixinha aqui do pi polonês, conferir também, trabalhada. A bobina, essa bobina aqui, acabamento excelente, carregador. Bateria, carregador, bobina, a caixa de comando do pi polonês. De cortesia também tem um manual, né galera? Bem organizado, hein Ricardo? Um abraço, um abração, até mais!